Pintinhos com anormalidade é visto em vários locais aqui de criações. E como resolver esse problema aí de anormalidade? O pintinho nasce com quatro patas, como você está vendo aí, ou com outros tipos de anormalidade, porque frequentemente às vezes acontece isso aí nas criações. E como evitar esse procedimento, esse nascimento desses pintinhos dessa forma? Eu vou estar explicando para vocês. Antes de eu te passar já essa dica, peço para você nos ajudar com a pesquisa. A gente está fazendo uma pesquisa aqui no vídeo para saber qual estado nos assiste mais. Então eu quero que você comente aqui nesse vídeo de qual estado você está nos assistindo. Beleza? Não precisa. Se não quiser botar a cidade, não precisa. Só o estado. Se é Bahia, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, comenta aqui embaixo que a gente está fazendo essa pesquisa aí. Colabore com a gente. Valeu? E já também me peço curta o vídeo que isso nos ajuda bastante e compartilha também se possível. E vamos para a dica. Essa condição física, galera, que os pintinhos nascem às vezes com quatro patas ou nascem até com os órgãos para o lado de fora. Aqui já aconteceu na minha criação. Quando eu não sabia disso, né? Aconteceu de sair aquele saco, né? Do pintinho por... De dentro, né? Ele vem para o lado de fora. Nascer ao contrário, né? Para o lado de fora. E isso aí faz com que o pintinho morra. Ele não consegue sobreviver. Geralmente, quando nasce assim, não tem jeito. Não tem o que fazer. Mas, às vezes, quando é com quatro patas ou algum problema na pata, né? Eles conseguem, sim, sobreviver. Quando nasce dessa forma, só por conta de pata, ele, sim, sobrevive. Só que ele não tem uma vida normal, né? Ele não tem, como posso dizer, um bom estado de vida, né? Ele vai viver ali sempre. Tem que ficar separando. Porque se deixar com os outros, outros batem. E bota aqui nos comentários se já nasceu algum dessa forma em sua criação. Aleijado ou de alguma forma assim diferente. Coloca aqui nos comentários. Mas por que eles nascem assim? Existem alguns fatores, galera. E um deles é a consanguinidade. O que é isso? É quando, galera, há cruzamentos muito próximos, né? Por exemplo, pai com filha, filha com pai. E aí vai aquele negócio, né? Irmão com irmão. Não muda a consanguinidade. Por isso que é sempre bom você ter outros galos e outras galinhas, né? Com sanguinidades diferentes, né? Por exemplo, você tem seu galo. Aí você pega outro galo de outro criatório, de outro local, entendeu? Que não tenha nada a ver. Porque aí já vai vir com a consanguinidade, o sangue diferente. E não vai ser mais parentes, né? Então você vai fazer aquela mistura. Se você puder também, você pega outras galinhas, né? Então vai fazer um cruzamento, vai ficar diferente ali. Então o sangue não vai mais bater. Mas se você só fica fazendo o cruzamento ali entre si, por exemplo, você tem ali 4, 5 galinhas e um galo. E só fica fazendo o cruzamento entre eles ali, né? E aí filha com irmão, irmão com pai, com filha. E aí isso aí, galera, dá consanguinidade. Porque são parentes muito próximos. E aí acontece de ficar tendo esse problema. Quando você tira com chocadeira, já vem outro tipo de problemas também que você tem que reparar. Se a chocadeira está fazendo ali o controle de umidade certinha. E também se ela está com a temperatura normal, né? Se ela está ali com a oscilação normal, frequente dela. Porque ela não pode estar, por exemplo, oscilando para mais ou para menos demais, entendeu? Então ela tem que ficar no padrão certo, que é ali 37,7, 37,9. É mais ou menos a temperatura aí que se deve se manter na chocadeira. Ela não deve passar, por exemplo, para 39, 40 graus. Já é demais. Ou diminuir muito que isso, 30. Não pode, galera. Então essa oscilação aí vai fazer com que morra os pintinhos, os embriões. Ou então nasça com esse tipo de deformidade. A água tem que estar sempre olhando também para não deixar baixar a água demais na chocadeira. Para não dar baixa umidade na chocadeira. E os pintinhos também nascer com problemas. Ou até mesmo não nascer. Ah, mas eu tiro no ninho. Mas também sim, não é isento de ter esses problemas. Porque o ninho, se você não cuidar bem, para que não dê pulenga, para que não dê purga, nem carrapato, nem sujeira no ambiente, né? Então você tem que estar ligado nesses fatores aí. Porque isso faz com que aconteça esses problemas aí com os pintinhos. Valeu, galera? Então presta atenção e segue esses passos aí que vai dar tudo certo aí.